Hum, a vida do jornalista e apresentador Marcão do Povo não tá nada fácil. Após pedir campo de concentração para brasileiros, hum, ele tá sendo detonado no SBT. Fala galera, Marcão do Povo já há muito tempo é um cara bem polêmico. Bom, todo mundo sabe que antes de chegar ao SBT, ele chegou através de uma polêmica envolvendo a cantora fanquilha Ludmilla. O Brasil inteiro comentou, ele chamou a cantora de macaca, todo mundo lembra dessa história. Bom, agora o Marcão do Povo pediu que o presidente Jair Bolsonaro colocasse o exército nas ruas, mandasse prender os governadores que fossem contra e ainda pediu campos de concentração para os brasileiros que estivessem com coronavírus. Pois bem, não pegou bem, ele acabou sendo afastado do SBT, do canal do Silvio Santos. Mas agora as marcas que anunciam no jornal Primeiro Impacto não querem mais ser associadas ao apresentador Marcão do Povo. E aí, você, se fosse dono de uma empresa, gostaria de ter seu nome associado a alguém que pediu campos de concentração para doentes do coronavírus? Muita gente disse que sim, que era a favor do Marcão do Povo, que doentes de coronavírus eram para serem enviados para campos de concentração. Sim, bombou nas redes sociais, muita gente discordou, o SBT também discordou, ele está afastado. E agora a Márcia, que está lá apresentando o Primeiro Impacto, deve sim fazer os comerciais, os novos anúncios. Você é contra? A favor? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, 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 tchau.